Oi gente, tudo bem? E hoje eu vou ensinar pra vocês fazer umas jardineiras bem fofinhas pra nossas bonecas. Eu tô com alguns modelos aqui, olha, tá meio amassado porque elas estavam guardadas, amarrotadas. Aí partindo do mesmo princípio que eu vou ensinar, é pra fazer todos esses modelos. É pra fazer assim, olha, abertinho embaixo, bem fofinha. Dá pra fazer assim e colocar detalhes, assim, também, olha que bonitinha. Tem até um detalhezinho aqui na barrinha. Tem jeans também. Coloquei uns detalhes aqui, uns bem brilhantes. E assim também. Vamos lá, gente. Eu tô com aqui a medida da Minilice, olha. Inclusive, essa aqui eu fiz ontem pra ela, essa jardineira. Aqui está a Minilice. É a medida dela. E aqui pra uma medida que seria pra uma Barbie. Não cabe nela porque as perninhas dela é bem maior. Vou colocar isso aqui pra cá, que eu já mostrei pra vocês. Mas, separei aqui a minha velha cola de silicone, que já tá acabando. Separei umas miçanguinhas, que minha mãe me deu, que eu acho que eu vou colocar de enfeite. Vamos precisar da tesoura, uma canetinha pra marcar. Eu não marco, mas hoje eu vou marcar pra vocês verem. E tecido. Tenho esse tecido aqui bem amarrotadinho, que ele estava ali guardado, amarrotado. Vou usar esse aqui de corujinha. Ó, e aqui eu fiz da Minilice, coloquei essas miçanguinhas. Assim, olha que bonitinha. Troquei os cílios dela ontem. Como eu comprei cílios novos, o cílio dela estava enorme, eu troquei. E aqui está meu Pedrinho, fofinho. Que todo mundo ama ele, mas eu não sei que marca que ele é. Já procurei, não encontrei. E fiz uma roupinha pro Pedrinho ontem. Coloquei esse shortinho e essa blusinha. E eu diminui, eu tinha um short, ele era assim, ó. Ele era grande, aí eu reduzi, deixei ele pequenininho. E fiz pro Pedrinho, tinha uma blusa. E eu reduzi, fiz uma regatinha pra ele. Então, vamos lá, gente. Só vai ficar um pouco complicado que eu tô sem o... O tripé. Pra segurar, então, vou tentar fazer na mão. Mesmo. Vou só pegar o tecido. E vou dobrar esse tecido aqui no meio. Vou colocar uma parte do tecido assim. Aqui ele já tá cheio de recortes, que eu já recortei, já usei, fiz várias coisinhas. Inclusive, essa aqui é dele, olha. Desse tecido. Essa jardineira. Ela ficou lindinha, aqui eu coloquei diferente, ó. Minha mão já tá toda cagada, porque eu já tô mexendo com tinta. Aí, eu vou só dobrar aqui. Vamos dobrar aqui, aí já fica com duas partes. Já dobrei. Aí, nós vamos ficar com essa parte de baixo. E essa parte de cima, que vai facilitar muito a vida. E agora, vamos marcar. Gente, eu vou fazer pra medida da Minelice. Mas, vocês podem fazer pra medida da Barbie. Aí, o formato vai ser esse aqui. Olha. Eu sempre sigo a mesma regra. Eu faço assim, assim, assim. E aqui eu venho e desço reto. Se vocês tiverem já um, que vocês já tenham feito, é só colocar por cima e marcar. Vim marcando de novo. Essa parte não precisa marcar, porque essa parte é a alça. Então, vamos lá. Aqui já está dobrado o tecido, amassado. Mas, tudo bem. E vamos marcar daqui. E aqui. Vamos ter fé, porque eu tô com uma mão só. Como é pra Minelice. Eu vou... Deixar maior aqui, ó. Mas, pra Barbie, fica menor. Essa partezinha aqui, a gente vai fazer só até aqui. Bem menor. Aí, aqui vamos descer. Simplesmente reto. Vou fazer mais ou menos na medida do... Da perninha dela. Então, até aqui já dá tranquilamente. Eu não consigo nem riscar, vocês acreditam? E tanto que eu faço no olho, eu já corto ela no olho. Vamos riscar aqui também. É difícil gravar com uma mão só, viu, gente? Tem que ter habilidade. Está amassado. Não está ficando torto, mas depois a gente arruma tudo na hora de cortar. Vai ficar assim, olha. Não precisa marcar bolso, não precisa marcar nada, por enquanto. E agora, vamos recortar bonitinho isso aqui. Bonitinho. Vamos lá. Aí, eu cortei, ficou assim. Usem uma tesoura boa, porque a minha tá um caos. Nossa, me matei pra cortar tudo torto. Tá muito ruim, tá cega. Aí, ele ficou assim, olha. Quando abre, fica assim. Só que nós precisamos dessa parte aqui aberta, né? Porque é por aqui que vai ficar as alças. Vamos cortar isso aqui agora. Gente, eu vou ter que dar umas pausas, porque eu não consigo cortar e filmar ao mesmo tempo. Mas vou só abrir essa parte aqui, só cortar mesmo. Já abri. Só cortei mesmo aqui em cima. Aí, vão ficar duas partes iguais. Essa é de trás, essa é da frente. E agora, vamos colar. Costureiras não me odeiem. Eu tenho preguiça mesmo de costurar. E agora, nós vamos colar. E nós vamos colar do lado oposto. Então, nós vamos colar assim. Vamos colar assim. As duas assim, dos avessos. Vira os dois lados. Vira esse. Vira esse. Vai ficar assim. E a gente vai colar desse jeito. Porque a gente vai precisar depois tirar e colocar do lado certo. Então, colem assim, do avesso. Vou tentar colar aqui. Vamos ver se minha cola vai ajudar, gente. A descer. Porque ela é assim, ela é bem grudenta mesmo. Só vou passar aqui. E vou ver se eu consigo fazer também a barra já. Colocar a barrinha pra dentro. Aí, já vai ficar com o acabamento bem bonitinho. E aqui a cola já tá saindo, olha. Eu precisava segurar o tecido pra fazer isso, gente. Precisava segurar ele, porque senão ele não vai... Eu não coloco muito. É só colocando aqui. Precisava muito segurar o tecido. Vocês fazem segurando o tecido. Porque senão ela é cola. Ela é muito grudenta, essa cola. Pera aí. Vamos passar aqui também, ó. Eu vou dar uma pausa. Mas vamos passar só aqui. E aqui. Tá bom? E agora vamos vir com essa outra parte aqui. Que está toda torta. E colar aqui em cima. Lembrando que a gente só passou nas duas laterais. Só aqui. E aqui. Acosta bem aqui no pontinho, pra ela grudar bem. E agora tem que esperar secar um pouquinho antes de virar. Tirar do avesso. Vai ficar assim e assim. Não parece que vai dar certo, mas vai dar certo, gente. Tenha fé. Agora eu vou esperar ela secar um pouquinho antes de tirar ela do avesso. Aí vocês apertem bem aqui. Se não, na hora de tirar do avesso, aperta mesmo. Ela solta. Ela abre, se ela não estiver bem colada. Fiz uma pequena abertura aqui, nessa lateral. Bem pouquinho. Vou precisar só abrir as duas laterais. Bem pouquinho assim, sabe? Só pra... Pra gente virar pra fazer a barra. Fazer o acabamento da barrinha. Abre bem pouquinho. Ó. Abrir só assim. E aqui a gente vai virar assim, pra fazer a barrinha. Pra ficar com o acabamento bem bonitinho. Aqui eu vou virar dos dois lados. Vamos colar aqui primeiro a frente. E depois nós vamos colar atrás. Também, virando assim. E aqui na lateral também. Toda essa lateral dela, onde estiver assim, aparecendo linha. E é justamente pra linha não ficar soltando. Nós vamos colar. E fazer assim, virar pra dentro. E aqui também, vamos virar pra dentro. Então, vamos passar cola bem pouquinho. Aqui. 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 E aqui. Vai ficar assim, já virei aqui embaixo. Lá atrás ainda não virei. Já virei aqui em cima. E aqui também. Vou virar. Vou fazer só assim, ó. Virou. Apertou. Pronto. Eu viro primeiro as duas laterais. Depois eu viro em cima pra fechar bem bonitinho. E pra linha não ficar soltando. E agora eu vou repetir esse mesmo processo aqui atrás. Vou virar aqui. Vou virar aqui. Bem pouquinho assim, olha. Eu viro muito pouquinho. E aqui também. Só pra dar um acabamento mesmo. Eu virei muito pouquinho. Pra ver que são milímetros, não é nem centímetros. Agora eu vou fazer desse outro lado. E já virei dos dois lados. E lembrando que quem não tem cola pode costurar, gente. Dá pra fazer a mesma coisa, mas costurando. Essas partezinhas aqui. É que eu tenho preguiça mesmo. Agora vamos tirar do avesso. Tem que ver se tá bem coladinha todas as partes. Aperta bem as partezinhas. Ficou frente e verso já. Com o acabamento já da barra. E agora vamos virar. Tem que tá bem sequinha. Senão ela abre. Ela abre assim, olha. Igual está abrindo aqui. Tem que tá bem sequinha. Deixa eu passar mais cola. Pera aí. Passar mais cola aqui na pontinha. Já passei mais cola na pontinha. E agora vamos tirar do avesso. Eu queria muito ter um ajudante pra me ajudar a filmar aqui. Mas meu filho não está aqui. Acho que tá assim, olha, gente. Indo embora. Só tô tirando aqui do avesso. Agora a gente ajeita. Ajeita tá ficando fofa, não tá? Assim. Assim também, dos dois lados. Ela fica igualzinha dos dois lados. Podem perceber que ela fica exatamente igual. E agora nós vamos fazer esse suspensório, essa alça. Só tirar do avesso. Se tiver um ferro de passar, é bom passar, né? Porque o meu, parece que a vaca comeu e cuspiu de novo. E ela ficou amassada. Os tecidos amassam, sabe? Vamos lá. Cortei um pedaço do tecido. Eu não sei quantos centímetros tem aqui. Acho que uns 20 centímetros. Eu acho. E agora, nós vamos virar esse tecido. Ele vai ficar assim. E vamos virar de novo. E vamos virar de novo. Ele vai ficar compridinho, sabe? Ele vai ficar assim. Pra gente conseguir deixar ele mais grossinho. E vou colar também. E ficou assim. Bem dobradinho, bem coladinho. E agora, nós vamos cortar aqui no meio. Porque são duas alças. Então, vamos só dobrar aqui. E cortar bem aqui. E vamos colar ele aqui em cima. Encostar aqui. E colocar aqui atrás também. E vai ser colado também. Essa parte. Coloquei só um pinguinho de cola aqui. E atrás. Dos dois lados. Dentro fica assim. Também tá colado. E agora, vamos procurar com a cola. Agora, vamos procurar alguma coisa pra colocar aqui de enfeite. E vamos fazer também um bolsinho pra ficar bem bonitinho. Igual o que ela tem aqui. Esse bolsinho da frente dá até pra colocar o dedo. Ao guardar alguma coisinha ele é assim, ó. Pra colocar o dedo. Aí, eu peguei um pedaço de tecido pequenininho que vai ser só um bolsinho pra colocar aqui pra fazer um detalhe. E nós vamos fazer assim, olha. Deixa eu baixar a luz pra mostrar. Aqui vai ser assim, assim, assim e assim. E na hora de colar a gente vai deixar aqui aberto. Vamos colar só as laterais de todos e aqui não. Esse ficou meio torto porque minha tesoura tá muito ruim. Aí, vamos marcar aqui. É só assim, gente. Olha, facinho. Deixa eu segurar com alguma coisa aqui. Deixa eu ver se isso aqui segura pra ficar correndo. Assim. Aí, vocês segurem com as duas mãos pra marcar que é melhor. Aí, aqui embaixo faz assim e assim. Não tem problema se passar aqui que a gente vai cortar. E agora, vamos cortar. Eu já cortei, ficou assim. Parece um pipa. Aí, passei cola aqui dentro e vamos virar e vamos virar todas as laterais menos essa aqui de cima que eu acho que não vai precisar. Não, acho que vai ter que virar assim. Vamos virar todas as laterais passei cola aqui em tudo pra fazer também esse acabamento aqui, olha. Eu não gosto de riscar por causa disso. Fica marcado, mas tá pra dentro não dá pra ver. Agora, vamos virar esse aqui pra ficar com acabamento bem bonitinho. e fica assim depois de tudo dobradinho aqui dentro. E vocês percebem que é bem pouquinho que eu dou uma viradinha só pra não ficar soltando o fio mesmo. Agora, nós vamos colocar aqui. E lembrando que a gente só vai colar aqui. Vamos colar aqui, 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 aqui e aqui não. Aqui a gente vai deixar aberto pra ela guardar alguma coisa aqui. vou passar cola novamente. Aí, vocês viram ele assim, esse tecidinho e cola aqui, aqui, aqui e aqui. Em cima não. Cola passada. Vamos lá. Aí, pode deixar na licença que vocês quiserem. Aqui, eu gosto de deixar bem aqui assim, sabe? Nem muito pra lá, nem muito pra cá. Direciono onde vocês querem. aí, aperta. Aqui não tem cola, então, ele vai ficar abertinho. E onde não tem cola, a gente vem e dá só uma apertadinha. Aqui, aqui e aqui. Aperta mesmo pra não descolar. E aqui vai ficar abertinho. Aí, já se certifica que tá abrindo pra não colar junto. e agora, vou colocar algum detalhe aqui. Vou procurar se tem alguma miçanguinha aqui dentro e vou colocar. E praticamente, já está pronta. Já está praticamente pronta. Olha que fofa. Aqui, a altura, eu vou ver ainda se vai dar aqui nela, mas provavelmente vai dar. Deixa eu ver se eu tenho alguma miçanguinha por aqui. Aí, eu vou colocar. eu achei aqui duas florzinhas e vou colocar essas bolinhas dentro. Aí, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui e aqui. Vamos ver como vai ficar. E eu colei as duas aqui na alcinha. Ficou bem bonitinho. E depois, eu vou colocar nela. Deixa secar um pouquinho que ainda está molhada. Mas ficou assim, gente. Ficou fofinha, né? Lembrando que dá para fazer o mesmo processo dessa e colocar em vez de fazer assim, saia, faz calça. É só fechar o meio. Olha que bonitinha. E dá para ela guardar alguma coisinha aqui, se ela quiser. Qualquer coisinha que ela quiser guardar, olha, tem uma florzinha. Dá para guardar aqui dentro. E é isso, gente. Super fácil, né? Lembrando que dá para costurar. O ideal era costurar, né? Mas eu morro de preguiça de costurar. Coloquei as bolinhas. E aqui também, aqui no meio, ficou assim. E dá para guardar coisinhas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!